No dia 18 do 4, que foi o dia que teve o velório da Kelly, algumas pessoas, alguns parentes, veio até mim e me agradeceu por ficar com a Kelly nesse período de sete anos. Como não foi uma pessoa, foi algumas pessoas que me falaram isso, eu não entendi muito bem o real motivo que as pessoas estavam me falando. Só que aí eu fui perceber que tem muitas pessoas que ao invés de você cumprir o que você falou no seu casamento, de você na alegria ou na doença, as pessoas não fazem isso. Tem muitos casos, até conversando com um pastor amigo meu, ele me passou que tem muitos casos de pessoas da mesma fé e que não resiste, que larga a pessoa que ama porque ela está com uma doença e não pode mais te oferecer nada, entre aspas. Não pode te oferecer nada. Só que eu jamais faria isso, porque o amor que Deus tem colocado, que Deus colocou na minha vida, pela minha família, é muito maior do que qualquer prazer deste mundo. Nós temos que pensar muito bem no próximo, não pensar somente em nós mesmos, porque se nós pensarmos em nós mesmos, nós vamos nos afundar, porque Jesus veio aqui e deixou exemplo. Esse exemplo não é você servir. Na verdade não é você ser servido, mas sim você servir. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dizer que em momento algum você pode abandonar as pessoas que você ama por nenhum motivo. Inclusive o exemplo que Jesus deixou foi qual? Para você amar até os seus inimigos. Então tenha o coração aberto e lembre do exemplo que Jesus nos deixou. Fica a dica para você nesta semana aí. Tá bom?